Fala, galera, beleza? Vamos falar sobre o Moro. Quem é esse Moro que apareceu aí hoje? Esse Moro é apenas um idiota útil. Ele sabe, e todos sabem, que ele não vai chegar no segundo turno. O que ele está fazendo ali é para quê? A gente sabe que ele tira aí uns 8% dos votos do Bolsonaro. 8% já dá para forçar a barra para que o Bolsonaro não ganhe em primeiro turno. Você pode acreditar no Datafolha, dizendo que o Lula ganha em primeiro turno e essas coisas todas. Mas ele está ali para forçar o segundo turno. E o que vai acontecer? Quem está em volta dele é que realmente vai ganhar com a candidatura dele. Ali é para ganhar votos de deputado federal, de governadores, de deputado estadual, de senadores. Ele está ali para isso, para que o Podemos, com o PH, que é o partido dele, possa colocar mais senadores, mais deputados e possa crescer. Para quê? Para no final ganhar mais dinheiro também de fundo partidário e não mudar nada. Você já viu o Podemos falar alguma coisa sobre cortar essa grana estatal que banca os partidos? Então, e todo mundo fala que o Bolsonaro se aliou ao PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto, que é o cara lá do Mensalão, blá, blá, blá. Beleza. Me diz um partido que não tenha coisa errada. Por quê? O Moro entrou agora no Podemos com o PH, onde tem o Alicate, aquele cara da planilha da Odebrecht. Então, está assim. Não tem um partido que você vai conseguir chegar lá e ele está limpinho. Ah, e o Novo? O Novo é café com leite. O Novo não é partido. O Novo é um amontoado de Zé Mané que vão ficar aí tendo que aturar o Chapolin Colorado lá, para ser menos de 1%. Então, o Moro, ele só existe por nome. Ele vai se candidatar para puxar essa galera de deputados. Você vê que está toda a galera que foi nas costas do Bolsonaro para se candidatar e traíram o Bolsonaro, foram agora para o Moro. Está tudo lá agarrado nele. Você pode ver, pegar as fotos aí do negócio lá. Vocês vão ver todos eles agarradinhos no Moro. Do mesmo jeito que tiveram com o Bolsonaro na época da eleição. Depois que eles vencerem, o Moro vai ser descartado como um chiclete usado, sem gosto, que é o que ele é. Beleza? Então, o problema todo é esse. O Moro já no próprio dia lá que ele foi se inscrever lá, sei lá, se afiliar ao partido Podemos com o PH, já jogaram moeda lá dizendo que ele era Judas. Porque realmente traíra é traíra para todos os lados. Se você trair um lado, você vai ser traíra para sempre. Entendeu, Moro? Você vai ser traíra para sempre. Isso os próprios comunistas fizeram. Os comunistas, o que eles fizeram? Todos os guardas, os generais e tal, que traíram os reis na Rússia e lutaram ao lado do Lênin, Stalin pegou eles, botou eles dentro de um barco, mandou selar o barco e afundar. E os caras não tinham feito nada contra Stalin. E só tinham sido traíras. E assim que eles fazem, eles usam os traíras e depois descartam, porque nem eles confiam nos traíras. Entendeu? Eles não querem traíras do lado deles. E Moro foi um traíra. Bolsonaro levou o Moro até num jogo de futebol para aumentar a moral dele. Jogo do Flamengo. O Moro foi. O Bolsonaro falou, Moro, bota aí a camisa do Flamengo, galera. Ei, Moro, Moro. O Bolsonaro fez de tudo para esse cara ser levantado. E esse cara deu uma facada nas costas do Bolsonaro. Então, traíra não é aceito, porque o outro lado também sabe que pode ser traído também. Beleza? Então, Moro, você já entra derrotado, cara. É uma vergonha para quem está indo para o seu lado. Né? Vergonha suas fotos aí do lado dos traíras, o pessoal do MBL, essa galera aí, mamãe caguei, né? Essa turma aí vão te dar uma bela de uma rasteira, depois que eles conseguirem o que eles querem, que é votos. No primeiro turno, eles vão ser eleitos deputados, senadores. No segundo turno, você já vai ser mais ninguém, porque você perdeu, porque você não vai passar para o segundo turno. Então, quem vai passar é Bolsonaro e Lula, ou sei lá, quem Lula indicar. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês só vão mostrar o lado de vocês, que é ir para o lado, que, né? Todo mundo que fica em cima do muro acaba caindo para a esquerda. E é isso que vai acontecer. Essa turma vai cair para a esquerda, ou então vai ficar de lavar a mão, que nem o novo fez. Aí, vamos lavar a mão. Nós somos liberais, sofisticados, né? Somos os sapatênis. Então, nós vamos anular nossos votos. Entendeu? Porque eu não quero me misturar com nenhum dos dois. Mas o Brasil vai estar aí. O Brasil vai ser governado por um dos dois. Entendeu? Então, galera, Moro é apenas uma ferramentinha, um idiotinha útil, um chicletinho usado sem gosto. E já não tem gosto antes de ser usado. Para alavancar deputados e senadores para o Podemos com PH. Beleza? Então, galera, é isso aí. Quem gostou, clica no like, deixa o like, deixa um comentário. A gente pode conversar nos comentários. Fiquem com Deus. Um abraço. Sucesso. Fui.